passando aqui para convidar todos vocês para a live dos chorões de maceió em comemoração ao dia nacional do choro vai ser uma apresentação que vai ser transmitida lá da casa do zailton nosso companheiro que infelizmente nos deixou quando passou em 2020 vai tocar eu e o elir rodrigues né a gente vai fazer essa apresentação a gente preferiu fazer nesse formato de do a gente não aglomerar muita gente até porque o espaço é um pouco pequeno então a gente preferiu para não passar em branco a gente vai fazer essa apresentação vai ser disponibilizado um qr code uma conta para que a gente consiga arrecadar alguns recursos para ajudar os nossos companheiros que vivem exclusivamente de música então a gente convida todos a partir das 13 horas no meu canal de queira lima do youtube ou no canal dos chorões de maceió procuram lá no canal do choro de maceió ou no canal do sequeira lima a gente está vendo sua questão de quantidade de inscritos né porque parece que existem algumas restrições aí no youtube para se conseguir realizar a live sábado encontro marcado vai ser a live em comemoração ao dia nacional do choro aparece lá abraço a todos deus abençoe e cuide e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.